Essa daí ó, essa aqui é a rua Carlos Seidel e a Avenida Brasil tá pra lá. A porta de entrada do galpão deve ter uns 3 metros e meio por 4 metros de altura. Ficar na rua Carlos Seidel, no Caju, local de fácil acesso para a Avenida Brasil. Aqui é o galpão, a extensão dele. Aqui atrás tem um banheiro, um chuveiro ali ó. Vamos lá, vamos lá dar uma olhada. E aqui é chuveiro. Aquela escada ali leva pra um escritório também, que tá desativado já tem um tempo. Tem uma banheira aqui, não sei como é que serve. Isso aqui eu não vi não. É um depósitozinho. E aqui na direita é o escritório. Essa sala. Essa daqui. Tem a cozinha. E tem um banheiro aqui. O masculino e o feminino. E aqui em cima tem uma escada que leva pra um depósito, um pequeno depósito. Tchau. 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 Tchau.